A gente encerra hoje o prazo para a declaração do imposto de renda, viu? O primeiro lote da restituição também começa a ser liberado nesta terça-feira. A Ingrid Rocha preparou uma reportagem e traz os detalhes pra gente. Mais de 428 mil declarações de imposto de renda foram recebidas até o momento pela Receita Federal. A expectativa é que sejam enviadas 478 mil, 3% a mais do que no ano passado, quando foram encaminhadas 463 mil. Para quem ainda não enviou, o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Clóvis Ribeiro Sintra, orienta a declarar mesmo que faltem algumas informações e depois realizar a retificação. Caso não tenha toda a documentação para apresentar na declaração, que entregue a declaração, ainda que de uma forma incompleta. Mas corra atrás de toda a documentação para que no momento seguinte ela possa fazer uma retificadora. Por que isso? Para ela não correr o risco, digamos que ela não declarou um determinado rendimento, porque não tinha um informe de rendimento. E no processamento dessa declaração, porque existe a DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte, que faz o batimento com a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. E aí vai verificar, olha, existe aqui a fonte pagadora, declarou que pagou para fulano X, mas o fulano não declarou esse recebimento. E aí no batimento desses dados, verifica-se o quê? Uma omissão dessa informação na declaração. E pode muito bem ele não ser intimado a prestar os devidos esclarecimentos, porque isso está muito claro para a Receita Federal, e já faz a notificação de lançamento. E aí tem o quê? Tem a multa, além da cobrança do imposto devido. E se você ainda não fez a Declaração do Imposto de Renda, é possível realizá-la até hoje, ainda com doação. Para isso, é necessário emitir um documento. A destinação pode ser de até 6%, sendo 3% para o fundo da criança e do adolescente, e 3% para o fundo do idoso. É uma ação de cidadania fiscal. Você faz com que esse dinheiro seja aplicado pelos conselhos aqui, nessas instituições cadastradas, e não vão para o Caixa Único do Tesouro Nacional. Ou seja, esse dinheiro fica no fundo que você escolheu. Se for um fundo estadual, fica no estado de Mato Grosso do Sul, ou outro estado que você escolheu. E o municipal, você pode escolher lá, na própria declaração, tem um município lá. Então, você pode escolher Campo Grande, Mundo Novo, Itaquiraí, Três Lagoas, enfim, qualquer município do estado. O primeiro lote da restituição começa a ser pago nessa terça-feira. Os outros lotes devem ser disponibilizados no último dia útil de cada mês.